Venha conhecer a Mega Loja Arte Pell, na rua Rio de Janeiro 121. E três pessoas, gente, ficaram feridas. Nós não vamos falar agora do acidente, é isso? É o acidente que aconteceu hoje à tarde aqui na nossa região. Essas três pessoas ficaram feridas, entre elas um bebezinho de um ano de idade. Isso aconteceu após um capotamento na manhã de ontem. Esse aí foi um outro acidente ali no Bortolã, também na 267. Dá uma olhada aí na imagem. Olha só a situação que ficou esse carro, gente. Esse acidente aconteceu na zona oeste aqui de Poços de Caldas. Bom, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, quando eles chegaram no local, na altura ali do quilômetro 532, eles se depararam com o Cleidson Arão de Oliveira, de 29 anos. Ele estava fora do veículo, em duas unidades do SAMU, já estavam atendendo a esposa e a passageira, a Jéssica Nascimento, de 27 anos. O filho do casal, um bebezinho de um ano de idade. Olha só como a pista estava molhada no momento. Nós recebemos essa imagem. As fotos são da Polícia Militar. Muito obrigado, Polícia Militar. E eles foram levados para a Santa Casa, aqui de Poços de Caldas. Bom, o Cleidson relatou para a polícia, estava seguindo com esse Corolla, sentido marco divisório. Na verdade, ele estava vindo do marco divisório, sentido Bortolã. E, do nada, ele perdeu o controle direcional do veículo, bem numa curva. Acabou atravessando uma canaleta que separa as pistas. Esse trecho aí é um trechinho tenso mesmo para pilotar. O veículo capotou por diversas vezes, parando na posição normal. Ficou ali no acostamento e parou na direção contrária, inclusive. O motorista destacou ainda que, no momento que ocorreu o acidente, estava chovendo. Isso é bem provável que isso tenha sido a causa desse acidente da aquaplanagem. O carro foi retirado por um guincho. A mulher e o bebê permaneceram internados em observação. Depois eles passaram lá pelos exames médicos. Eu torço para que todos estejam bem, estão bem. Tomara que sim, fica a nossa torcida. Um susto danado que essa família levou, né, gente? Essa retona aí é tensa. Tem uma curva ali atrás, foi naquela curva que ele perdeu o controle. Mas depois ali tem uma reta. Esse local aí, eu não sei por que não colocaram radar nele até hoje. Logo na frente ali tem vários radares, mas nessa reta, que seria importante ter radar, não tem. Acho que poderiam colocar radar ali também. Eu acho que iria evitar muitos acidentes nesse trecho.